Sejam bem-vindos a mais um vídeo Existe muita coisa que nós até hoje não sabemos como é que foram ali parados Mas em menos de uma semana, quatro coisas aconteceram E nós não sabemos como é que isso aconteceu, quais foram os meios E hoje nesse vídeo vamos tentar criar teorias Para podermos identificar como é que essas coisas realmente aconteceram Ainda começamos o vídeo, deixe um cadastro, se inscreva no canal e deixe o teu like E ative o sininho da notificação para que sempre que eu lançar um vídeo novo Te atualizemos sempre que for necessário Mas ainda começamos o vídeo, vamos atualizar os números de Covid-19 Que nas últimas 24 horas, Angola detectou mais 27 casos De um universo de mais de 1.900 testes já feitos nas últimas 24 horas E assim no total já são 16.188 casos já confirmados aqui em Angola E no total estão ativos 6.919 Já foram recuperados no total 8.898 E já perdemos pela Covid-19 371 sovas Então começando propriamente com as coisas que até agora não conseguimos Descobrir como é que ali foram parar A primeira de todas, vamos ter que falar mesmo e mencionar Os manifestantes que tiveram na estátua do Agostinho Neto Eu não entendo, até agora eu estou a me perguntar se algum manifestante Foi lá mesmo com uma escada durante a manifestação E depois subiram lá para ficarem lá Manifestantes a subir em estátuas não é coisa nova É coisa até muito antiga Principalmente durante esse ano Onde vários manifestantes subiram em diversas estátuas Uns até conseguiram a possibilidade de destruir essas estátuas Mas esse não foi o objetivo dos manifestantes a morar Mas até agora não conseguimos encontrar a justificação correta Sobre como é que eles subiram Se alguém sabe como é que eles subiram Deixa aqui nos comentários Até agora nós não entendemos Mas a polícia também já apareceu a informar Que irá chamar a responsabilidade Sobre dessas pessoas que subiram lá na estátua Eu assim fico a me perguntar Mas tipo, é a estátua do antigo presidente do país? Tipo, é uma estátua intocável? Uma estátua da Muxima? Uma estátua que não se pode ter nenhum tipo de contato? Ou o que? Uma estátua sagrada de uma religião? Epá, não sei se é necessário para tanto Visto que não foi destruída Não foi depredada E muito menos foi tipo, pichada Ou suja Ou qualquer coisa assim Não, simplesmente as pessoas subiram Ficaram ali ao lado da estátua É crime agora fazer isso? Não estou entendendo por que Que tem que chamar a responsabilidade Dessas pessoas Alguém também que se souber Explica aí nos comentários A outra coisa que chamou muita atenção Nas redes sociais Foi com certeza O casamento do nosso pai Do nosso líder Do nosso chefe Do Fred Costa E a Carmen Não entendemos Enquanto a Fred Nós não entendemos Mas, primeiramente Vamos dar os parabéns Para que não nos entendam mal Mas, epá O Fred Costa se tornou Um novo ídolo Um novo modelo Um novo exemplo a seguir Ele conseguiu tirar O lugar do Chucuteni Ou até mesmo Do Mr. Kata Lá no Brasil Porque ele Epá Foi esse ano Que ele oficializou A união com a Carmen E em menos de cinco meses Já casaram Sim senhor Esse pai Também me deu parabéns Um casamento sutil Mambo de leve Que todo mundo Só ficou a saber Depois que aconteceu Epá E vocês estavam aí A reclamar Porque a Carmen Estava fazendo Aromatização facial Ou harmonização facial Ela estava Se preparando Para o casamento Ninguém deu conta Então de parabéns A única pessoa Que está aqui Nesse momento É a Grace Mas Grace Esquece Vai passar aula Eu estou aqui Para te dar Um consolo Me liga A terceira coisa Muito estranha Que aconteceu Aqui na banda Foi o caso Do comboio Quando você vê As imagens E vê os vídeos A circular na internet O primeiro pensamento Que você tem É que alguém Tem um comboio Na casa dele As crianças Estão ali A brincar E tem um comboio Na casa dele Ou a criança No caso E quando você ouve Tipo A criança já vai falando Que o comboio Está abandonado E tal E você fica Meu Deus Um comboio Novo Alguém Conseguiu Pinar um comboio Como é que isso é possível Mas No final De domingo Já foi Reestabelecida A verdade E na realidade Esse comboio Não está abandonado Segundo A nota De informação Dos caminhos de ferro De Luana Que informaram Que o comboio Se encontra Num estaleiro Da própria empresa E que está Bem tratado E guardado E aguardando Para que entre Em circulação Segundo eles Também disseram Que só não Entrou em circulação Por causa Da pandemia De covid-19 Tipo No momento Que nós mais Precisamos De transporte Durante a pandemia Eles guardaram Comboio Epa Pronto Mas O jovem Que gravou Essas imagens E divulgou É um jovem Brasileiro Que estava Simplesmente A mostrar Ao seu filho Comboio Que o filho Também gosta E o filho É que dizia Que estava Abandonado E ele se tratava De uma criança Então Não foi a intenção Do jovem Ou do senhor E da pessoa Em si Mostrar Que o comboio Estava abandonado Mas sim Queria agravar A criança E claro Que nós Nas redes sociais Iriam pensar Que se tratava Do comboio Abandonado Principalmente De muito novo Como estava Mas O caso Do comboio Abandonado Já foi resolvido Ele não estava Abandonado Apenas Algumas pessoas Desleixadas Resolveram guardar Porque no Covid Não se pode Andar mais de volta Mas para terminar O caso Mais duro De todos É A presença Do pinguim Piloto Nas redes sociais Amoranas Que foi Descoberto Que ele está Em Benguela Como é que Esse pinguim Chegou aqui Muita gente Começou a teorizar Que provavelmente Se tratava De tráfico De animais Que a pessoa Foi buscar O pinguim Lá no polo norte Ou no polo sul E depois Lhe meteu Em casa Eu tenho Um pensamento Bem diferente Daquele Que as pessoas Estavam a falar Eu acho Que o que aconteceu É Por causa Desse momento Do aquecimento Climático E das mudanças De temperatura No planeta Muitos pinguis Têm estado A mudar E a emigrar Algumas zonas E eu acho Que esse pinguim Deve ter se perdido Da sua família E pegado ali A famosa Internacional Corrente De Benguela E ter ido Parar Exatamente Da província De Benguela Porque eu acho Que a coisa Mais lógica Que poderá Ter acontecido Porque também Ninguém é tão estúpido De roubar O pinguim E depois Fazer vídeos Na internet Para se mostrar Com o pinguim Até já tem pessoas Que querem comprar O pinguim Para fazer Pinguim Mas não Eu acho Que não foi isso Só que o nosso problema É que nós não temos Aqui no país Condições Para poder Preservar O pinguim Até que ele Volte A sua terra Natal E as pessoas Que ficaram com o pinguim Têm estado A fazer o possível Para lhe deixar O mais confortável Possível Até então Lhe levar Na festa Essa parte aqui Eu acho que não aconteceu Mas pelo menos Têm lhe posto Na água Em outros sítios Para tentar Ver se Ele consegue Sobreviver Porque não é O habitat Dele natural Então Estão a tentar Fazer o possível Para que ele sobreviva E com certeza Acaba por ser Muito bonito E fofo Esse pinguim Que segue As pessoas Para todo lado Não faz nenhum Tipo de confusão Está sempre Ali próximo Quando lhe falam Vem Ele vai Quando lhe falam É muito engraçado O pinguim piloto Que ele seja bem-vindo Aqui agora E que nada de mole Aconteça E a piloto Fica fixe Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe aí Nos comentários Qual foi A situação Mais inusitada Que você até agora Ainda não viu Explicação Aqui no nosso país Quem sabe Vamos fazer Uma segunda parte As coisas na internet Têm estado Cada vez mais loucas Eu estou a gostar Porque o ano Está a acabar Mas não está parado E nos surpreender Quando você pensa Que já chegamos No final do ano E não temos mais Nenhuma surpresa Vem um angolado E te prova contrário Não brinca conosco Então Deixe um bocado da tela Deixe o teu like Nesse vídeo Se você gostou Compartilha Deixe nos comentários O que você achou Nesse vídeo Compartilha Traga mais amigos E ativa o sino De notificações Para que sempre Que nós lançamos Um vídeo novo Te mandemos Uma notificação E você fica sempre atento Assista esse vídeo Que está aqui Vai lá mesmo Com o dedo Ou com o cursor Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu basei Que está aqui no próximo vídeo